Música Caraca, caraca! Meu Deus, meu Deus! Senhor Jesus! Olha! Meu Deus! Ah, vamos ver. Sai daí! Olha a pedrona, a pedrona! Misericórdia, meu pai! Olha a pedrona, a pedrona, a pedrona, a pedrona! Misericórdia, caraca! Olha! Paz! Misericórdia! E vai cair aquele pedaço grande de lá de cima, mal! E como o dinheiro cai na conta, é bom demais! E lasqueira! Olha, olha, olha! Ferra lá, vamos lá! Bem que você falou que ia cair mesmo, hein, jovem! Caiu mesmo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado por assistir.